Fala galerinha, beleza? Estamos de volta com mais um review e hoje o review vai ser do Transformers Kingdom Deluxe Class Trax E aqui nós temos ele no seu modo veículo, vamos dar uma olhada nele aqui nesse modo Ele é um veículo bem parecido com a versão que a gente tinha no modo G1 Eles não fizeram 100% aquele modelo do veículo, mas lembra bastante nesse tom assim de azul Ele é puramente tom de azul, não tem muita coisa assim de pintura no carro em si Ele tem aqui aquele velho símbolo que ele tem na frente do veículo, que é bem bacana Bem parecido com a versão original e os vídeos aqui translúcido, um azul um pouco mais escuro E olhando aqui de baixo a gente pode ver que até que é bem escondido aqui O modo robô dele não aparece muita coisa E aqui as rodas do modo veículo são pintadas de prateado e deixam bem destacada aqui a decoração E aqui na frente a gente tem essa pintura em preto também aqui nesse modo Ele é uma figura assim, ele é bem feito, ele não é uma figura ruim Ele tem aquele problema que todo mundo conhece nas pernas dele, isso é um fato Mas assim, no geral, ele é uma figura boa, ele não é uma figura assim Tipo assim, ah não, ele tem esse problema nas pernas, então ele é automaticamente inutilizável Não, ele é uma figura boa, ele tem as articulações boas A questão mesmo é um encaixe de transformação nas pernas dele que acabaram fazendo do jeito errado Uma execução horrível e comprometeu toda a figura aí na hora de fazer o robô Para os acessórios, ele tem aqui as duas arminhas dele que é essa aqui Que é aquela arma dupla que geralmente fica em cima da cabeça dele A gente pode encaixar ela aqui na parte de trás do carro E a pistola dele, normal, plástico preto Infelizmente é um plástico preto ouco aqui A gente pode encaixar aqui por cima da outra arma Então em qualquer um dos encaixes aqui de 5mm que ele tem no modo veículo dele, ok? Mas assim, é um carro bem bonitinho, eu gosto bastante do carro dele Para uma comparação, eu vou trazer aqui ele com um Deluxe Studio Series Que é o do filme Bumblebee, o Brown E vou trazer logo outro também, outro Deluxe, outro Studio Series Que é o Cogman Que dá para ver que o Cogman é o maior Porque ele ainda é da linha, ele é só um repentizão da linha The Last Knight Então ele acaba sendo maior do que essas figuras mais atuais aqui Porque ele é um dos primeiros Studios Series a serem lançados Ok? Então é basicamente isso aí para o tamanho dele Então é basicamente isso para o modo veículo É um veículo bem bonitinho Apesar de não ter muita pintura, ele remete bastante ao modo veículo original Do brinquedo original E agora a gente vai transformar ele aqui para o modo robô Mas a gente vai também passar por aquele modo voador Que ele tem no desenho original, ok? A gente vai começar A gente começa mesmo Lembra que a gente tem que começar aqui puxando o braço dele para fora A gente vai puxar assim desse jeito Puxa assim para baixo Abre a roda do veículo desse jeito E fecha ela aqui na lateral do veículo Assim, desse jeito Com a partezinha pintada para cima E aberta aqui com as asas dessa maneira Beleza? Garante que está tudo alinhadinho Beleza? Feito a primeira... Pera aí Tinha um jeito certo, não tinha? Era assim? Não, eu acho que era assim mesmo Acho que devia ficar... Eu me lembro que parece que devia ficar encostado Mas eu não sei porque... Tipo assim, para ficar encostado é assim Mas parece que o certo é assim Eu não estou lembrado agora Não, acho que é assim mesmo Belezinha? Repete a mesma coisa aqui do outro lado Com cuidado Porque eu já vou falar para vocês que... É... Ele deixa um pouco a desejar na questão dos materiais Que são... Que são... Ele é feito Sim! Ai, foi mal aí Ele também deixa um pouco a desejar nesse quesito Roda aqui para cima Cola o braço Cola o braço aqui na... Na lataria do carro Agora pega... O... A sapatizinha branca Que são as... As asinhas do... Do... Do modo voador E coloca aqui E tá pronto Ele no modo voador É só isso mesmo É uma coisinha que fizeram desde do... Do brinquedo G1 E é coisa que... Normalmente todo... Todo tracks tem Ele vem com essa... Com essa configuração aqui Ela não acrescenta muito Mas aí é... É uma coisa clássica assim do robô Então... É... É... É normal que ele venha com isso Apesar de não acrescentar tanto Assim... Ao robô em si Beleza Então agora a gente vai continuar A gente vai fechar aqui as asas De volta Tira aqui a arminha A arminha fica mais decorativa Aqui nesse modo Beleza Agora a gente vai puxar Abri o braço Gira essa parte aqui pra frente Com a parte... Vermelha Apontando pra frente E gira a mãozinha dele aqui pra fora Desse jeito Repete a mesma coisa aqui do outro lado E tá pronto aqui já os braços do robô Agora a gente vai trabalhar no resto do corpo A gente vai vir aqui Nessa... Nessa parte Bem aqui Todo o teto do carro Até aqui mais ou menos É... Tá encaixado E infelizmente Isso aqui tudo é plástico translúcido Então isso aqui me dá Um nervoso gigantesco Na hora de Mexer Porque Como vocês sabem né Tem aquele velho probleminha No plástico translúcido Que acaba sendo frágil Então Eu tenho certo medo De acabar quebrando Alguma coisa Porque eu puxei errado Porque eu encaixei errado Alguma coisa assim Então eu vou puxar aqui As frentes do veículo Um pouco pra baixo Pra eu poder segurar aqui do lado E puxar Ai meu Deus do céu Que medo Puxar aqui desse jeito Pra desencaixar Ela tem esse Encaixezinho Bem aqui Azul Que encaixa nesse buraquinho Bem aqui Logo abaixo Do teto Do veículo Ok Feito isso Ele vai ficar todo Desconjuntado aqui Desse jeito Eu vou até subir Mais um pouco a câmera Pra mostrar pra vocês Melhor Pra fazer com mais Tranquilidade Vou mostrar pra vocês Com calma Porque Dá um nervoso Fazer Essa parte de desencaixar Dá um nervoso Gigantesco Vocês não tem noção Pega todo o teto do carro Joga aqui pra cima A gente vai aqui Abrir espaço Pra essa parte aqui toda Rotacionar 180 graus Ela vai toda aqui Pra trás Belezinha Agora a gente vai pegar Aqui o teto do veículo Vai Você pode ver Que tem várias juntas aqui A gente vai desencaixar Vai jogar ela assim Pra dentro Do veículo Deixa eu ver Até se forçou Alguma coisa Não, acho que não forçou Não Pode ver que ela vai Se encaixar aqui Por baixo Desse jeito Ficar Escondida aqui De baixo Ok E daqui a pouquinho A gente volta Pra essa parte A gente vai continuar Agora aqui No No tronco Do robô A gente vai pegar Aqui a Frente do tronco Que é o que era Pra ser o teto do carro Mas é uma peça falsa Belezinha Pega aqui E já tá Praticamente pronto O tronco Do robô Agora a gente vai Continuar aqui Nas pernas Que são definitivamente A parte mais difícil Da transformação A gente começa Baixando essa plaquinha Aqui cinza Agora A gente vai fazer O seguinte É meio chato Essa parte Eu tenho que falar Pra vocês Que até você pegar O jeito dela De como passar As peças Entre si Demora um pouquinho Eu tive até que olhar Mais de uma vez Pra eu entender O que eu tava fazendo Porque eu não tava Conseguindo transformar A perna dele de volta Pro modo veículo Tava um negócio assim Insuportável A gente vai girar A parte da frente do carro Até ficar alinhado Desse jeito aqui Tá vendo Ficar um L Com o joelho Agora a gente mexe Aqui o pé dele Tirando o caminho Porque a gente vai Rotacionar Só a peça Azul Tá vendo Ela vai passar Por aqui Dar a volta Aqui pela Pela parte de cima Da cintura Desse jeito Isso vai permitir Que a gente Estique Tanto aqui Em cima Quanto passe Essa parte Aqui da perna Pra baixo Pra alinhar Toda a canela Dele Do jeito Que tem que ficar Eu espero Realmente vocês Tão entendido isso Que eu tenho conseguido Mostrar com clareza Pra vocês Pra finalizar Tem um buraquinho Aqui e um pininho Branco bem no joelho Dei A gente fecha tudo E supostamente Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Supostamente Tem esse Espacinho Esse espacinho Bem aqui Que é pra encaixar Nesse pininho Bem aqui Que não existe Que é só uma protuberância Na lateral da perna dele Então tipo Não tem encaixe Ela só fica descansando Mas dependendo De como veio A figura Pra você Essa peça Acaba ficando Mole E essa peça Sai com Muita Facilidade Aqui Desse jeito A perna dele É pra ficar Desse jeito Quando estiver Pronta Ok Assim Você pode olhar A visão por trás Aqui também Agora eu vou mostrar Pra vocês De novo Aqui Só pra Garantir O bom entendimento A gente vai pegar A frente do veículo Ela vai estar Desse jeito A gente vai trazer Ela aqui Pra baixo Até a metade Até formar 90 graus Agora feito isso A gente vai Girar o pé dele Aqui só um pouquinho Pra ele ficar assim Passando por cima Da cintura Passa tudo Assim por cima E já Pode vir puxando Aqui tudo Pra baixo Pra deixar A perna dele Alinhada Enquanto Enquanto você está Nas primeiras vezes É um pouco difícil De fazer a transformação Mas de resto Ela fica Bem mais tranquila De fazer Ela não atrapalha Tanto Nas vezes Depois que você Aprende Ok Vou dar uma subida Aqui na câmera Só pra ficar mais fácil De ver agora Os próximos passos Então voltamos Já Belezinha Agora continuando Aqui A gente vai girar A cintura dele 180 graus Pra alinhar Com o tronco Vai baixar O tronco Nessa junta dupla Que ele tem Que ele tem Bem aqui E vai encaixar Tudo Aqui no Da cintura Com o tronco Nesse pino Bem aqui Vai encaixar Aqui por baixo Do tronco Dele E vai deixar Tudo Preso Tudo preso Certinho Deixa eu mostrar Pra vocês Direitinho Pronto Desse jeito Aqui que é Pra ficar E vai encaixar Tudo Ficar tudo Bem firme Aqui no modo Robô Desse jeito Essa parte Aqui Do teto Do carro A gente vai Abaixar E tem Esse buraquinho Bem aqui Que vai Esse pininho Bem aqui Vai encaixar E vai ficar Tudo bem firme Sem risco De ficar Pendurado Aqui nas Costas Do modo Robô Atrapalhando Fica tudo Bem firme Tudo bem preso Tudo tranquilo Sem problema Nenhum Então tá pronto O tracker No seu modo Robô Agora só Dar uma geral Nele aqui Pra ele ficar Mais apresentável Então voltamos Já para Os detalhes Então aqui Nós temos Ele no seu modo Robô Pra dar uma olhada Nos detalhes Dele aqui Nesse modo Basicamente Algumas partes Aqui do modo Veículo Que vieram Pro modo Robô Mas no geral São partes Que não haviam Antes E apareceram Agora depois Da transformação O peitoral É uma peça Totalmente diferente Ele ficava Escondido No modo Veículo Aqui a mesma Coisa da cintura E ele é Predominantemente Azul Cinza E branco Mantém aqui Na canela Com os pés Infelizmente Os pés Dele são São assim Tem esse vazado Aqui No tornozelo Infelizmente Acaba ficando Meio estranho Quando você olha De perto Aqui os braços Aqui os braços Dele também Predominantemente Brancos Com antebraço Cinza E essa pinturazinha Vermelha Que eu acho Bem bonitinho A cabeça dele É aquela cabeça Característica Do Traxx Esse vermelho Totalmente De praxe Tem 90 graus De cotovelo E não tem nada No punho Devido A transformação Se você quiser Você pode até menos Jogar o braço Dele aqui Um pouco Pra trás Porque ele pode ir Porque tem um espaço Pra ele fazer Essa movimentação Aqui Devido A essa parte Toda que tem vazia Aqui atrás Do ombro dele Ele tem Rotação do quadril Total 360 graus Essa plaquinha Que sobe Pra permitir A movimentação Da perna Pra frente Até aqui Pra trás Até aqui Até aqui Vai bastante É só Desviar um pouquinho Aqui das costas Da mochila dele Tem a abertura Das pernas Até aqui Tem a rotação Logo abaixo Do quadril E tem 90 graus De joelho Caso seja necessário Pra você E também tem A movimentação Do tornozelo Que é um pouco estranha Mas Está disponível Também A mesma coisa Com o pé Que desce E sobe A medida Que você precisar O joelho dele Também vai Pra frente Caso você precise Ele não Para bem aqui Ele vai pra frente O quanto você Necessitar dele Por causa do jeito Que ele transforma E Essa foi Uma das Falhas De concepção dele Que ele é bom Ele tem Uns conceitos Bons De engenharia Só que Na hora De executar Acabaram falhando Porque Tem primeiro Esse encaixe Aqui das pernas Que ele é Muito Muito Que ele não É encaixe Não é encaixe Na verdade É só um descanso Pra pecinha Que segura Os pés dele No lugar Assim quando você Não está mexendo Ela fica sem problema Nenhum Mas você começa A mexer Ela começa a se desfazer E atrapalhar Toda a movimentação Do brinquedo E também Tem É A firmeza Da junta São É comprometida As juntas São um pouco Moles Então quando você Tenta É É Mexer ele Ele acaba Veio que tombando Ele fica meio tombado Aqui por exemplo O joelho pra frente Não teria problema Se a junta do joelho Fosse mais firme Então mais ou menos Tu mexe Mexe ele um pouco Pra frente Ele pesa E cai Entendeu Ele vai acabar caindo E o pé dele Não vai segurar Porque o pé dele Tá numa baldeonte Ele vai cair junto Não tem nenhuma trava Assim nenhum ponto de trava Que segura a coxa A cintura dele Também é um pouco solta Então ele tende a cair Assim Pra frente Desse jeito também Então se ele tivesse As juntas um pouco Mais firmes Eu diria que daria Até mesmo Pra relevar Esses problemas estruturais Que ele tem De engenharia Que se essa junta Que fosse Uma rotação Um pouco mais Travada também Daria pra relevar Porque ela ia Ficar fixa Apenas pela Dureza da junta E não ia precisar Tanto assim Do encaixe Quanto Ele precisa Nesse momento Eu digo Que é uma figura Legal Só que Falhou na questão Da execução A falha dele É de execução Não é de engenharia Não é de conceito No conceito Ele é bem inteligente É um brinquedo Bem bacana Tem umas sacadas Bem legais Só que na hora De fazerem ele Assim a versão mesmo Física Do conceito Eles falharam E acabou Deixando muito A desejar Apesar de eu achar Ele ainda uma figura Legal Ele acaba precisando De muitos reparos Pra funcionar Assim 100% Do que ele É capaz Aí Onde é que eu estava Eu estava Terminando as articulações Acabei Acabei voando Aqui um pouquinho Para comparar Aqui ele Para colocar ele Aqui No lado do Mirage Kingdom também Isso Mesma altura Mesmo tamanho Aí Tamanho básico De Deluxe Eu acho que Proporcionalmente O Truex É um pouco menor É um pouco mais É Como é que eu digo Assim Mais Tampinha Ele é assim Ele tem um tronco menor Uns braços mais Menores Aqui Entendeu O Mirage É um pouco mais Parrudinho Do que Belezinha Então Essa foi A vida do Transformers Kingdom Deluxe Class Tracks Como eu já falei Para vocês Na hora das articulações É um bom conceito Só que A execução Não foi tão Bem feita Assim E acabou Comprometendo Bastante A figura Se você quiser Ter essa figura Para ter o personagem Do Tracks E Aumentar A sua coleção De Autobots Aí G1 Comendo 100% Pode pegar Ficar em pé Ele vai Ele vai ficar em pé Sem problema nenhum Na estante Com você Então é que Se você quiser Mexer ele Com mais Com mais Vigor Tentar Tentar Botar Em uma Posa Mais Dinâmica Talvez Você passe Um pouco De raiva Antes De conseguir Acertar As poses Direitinho Com ele Belezinha Então é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa review Deixa aí nos comentários Que vocês acharam Da figura E do vídeo Deixe seu gostei Valeu Até a próxima E falou Tchau